O registro da máquina já vai chegar para fazer o asfalto aqui do parque de exposição Valtas Aidan, todas as máquinas já trabalhando, logo, logo, tudo asfaltado. As máquinas chegando, Iedo Barros por aqui, Edinho Freire, representa a empresa E é isso, asfalto no parque de exposição Bom, o Bloco da Série está aqui registrando a chegada do asfalto, as máquinas e asfaltamento aqui da área da Espocodó Edinho, tudo pronto, máquinas chegando, fale-me sobre isso, por favor Quase tudo pronto, a Série, nós já estamos fazendo os trabalhos de base, né, para receber o asfalto E creio que, no máximo, depois de amanhã, o asfalto já esteja pronto para a tráfego Agora quem está conosco é Iedo Barros Iedo, momento feliz aqui, né, a gente registrou esse momento histórico Que é o asfaltamento do parque de exposição Valtas Aidan Pois é, a Série, nós ficamos preocupados no final dessa semana Mas ontem à noite tivemos essa ótima notícia que nós vamos concluir Mais essa etapa, né, que é essa camada asfalto que vem para o parque O que a gente destaca aqui, a Série, é porque a maior reivindicação de todos os usuários que vêm aqui ao nosso parque é a poeira Mas, graças a Deus, nós hoje estamos felizes porque conseguimos muita luta E hoje já reativando esse trabalho tão importante para a Codó e para o nosso parque de exposição Só lembrando, a festa começa dia 6 de agosto Vai até dia 14, muitas atrações, muitos cursos, muitas oficinas Então, muitas palestras também e muitos expositores O que eu quero deixar claro é que da nossa época, né, de 2013 para cá É a feira que está tendo a maior mobilização Hoje a gente não tem mais espaço para disponibilizar para a empresa Porque todos foram ocupados, graças a Deus Obrigado 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 Obrigado